Então galera, vai ser o primeiro tutorial de como jogar os mapas do speedrunner, tá tudo bugado por causa do 1º de abril. O primeiro mapa vai ser Alley, a gente vai jogar 100 itens primeiro, deixa eu até botar aqui Game Options, No Itens, pra mostrar a movimentação do mapa, depois a gente mostra com item e depois com item unfair. Então, começou aqui, corre, um pulo curto nas caixas, agachou, passou embaixo, freou, pegou speed, sai correndo, speed, 2 pulos, aqui na ponta, 1 pulo, 2 pulos, gancho, 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 gancho e sobe. Aqui, pulo duplo, subiu, speed, deixa cair o máximo que der, gancho, pula, pegou o speed. Aqui, tenta pegar esse speed aqui, ó, de cair na rampa, que eu errei agora, de novo. Aqui, pegou o speed, corre, tenta não ficar no chão, speed pra fazer a curva, gancho, gancho até o final, pulou, speed pra fazer a curva, gancho. Agachou. E assim vai, agora vou fazer tudo de novo, mas concentrado. Aqui, ó, pulo duplo. Quanto menos você fica no chão, mais você ganha velocidade. Sempre que você cai numa rampa, ele te acelera conforme a altura que você caiu nessa rampa. Então, quanto mais alto você for pra pegar esses speeds de rampa, melhor. O gancho também. Quanto mais rápido você tá, mais o gancho vai te funcionar. Pulo, pulo, gancho, gancho. Eu errei, eu bati no chão agora. E perdi todo o speed do segundo gancho. Ó, aqui, ó, sem encostar no chão, eu alcancei o Gabi, mas depois ele foi unfair. Agora, de novo. Desculpa, cara. Começou. Ah, tá sem a rampa, não deu pra pegar o speed da rampa. Já baixaram ela. O importante é usar o máximo o speed dos ganchos. Enquanto você tá com o speed, fica o máximo de tempo no ar, sem encostar no chão. Enquanto você tá no chão, você tá freando. Então, você fica o máximo de tempo sem encostar no chão. Bom, eu jogo no teclado e depois eu vou botar as keybinds que eu uso. Pra dar uma olhada. Eu jogo com o teclado completamente diferente do que vem no jogo. E um jeito muito bom de treinar é jogar assim, sem item. Que você aprende a andar rápido e não fica item dependente. Como muita gente que a gente joga no ranked. Que não consegue jogar sem item. Puta, errei de novo essa porra de speed. Vocês podem falar também. Beleza, cara. Tá anotado. Você pode falar suas táticas também, Gabi. Eu normalmente guardo um speed. Eu ir mais alto possível. Agora eu errei. Como eu vou editar depois, eu vou falar da importância de guardar speed. Vou falar que é importante guardar speed. O speed você não tem que usar, pegar e usar. Você tem que guardar ele pras partes que você precisa dele. Tipo, pras duas curas que acabei de fazer, precisa de speed. Aqui. Tem gente que guarda, tipo o Gabi, ele guarda o speed aqui, ó. Pra ir o mais alto possível. Pra pegar mais speed do gancho. Aqui também, ó. Você guarda, mesmo se for por baixo, na próxima por baixo. Você guarda o speed pra usar aqui. Vamos por baixo na outra pra mostrar. Ou pode usar os dois ganchos como o Gabi usa. Ah, errei. Eu também gosto de usar dois ganchos seguidos que sempre dá mais velocidade quando você usa. Por baixo. Então, aqui por baixo. Você pegou speed, você não torra nessa reta. Você guarda ele. Guarda. E aqui você vai acelerar. Você, ó. Usou dois, pulou. E veio. Aí você tem o aproveitamento máximo de speed. Porque o speed, mesmo depois que acaba, você continua mais rápido. Então você nunca usa ele perto de parede. Você vai gastar o speed, ele podia render muito mais do que você usar ele pra pular. E fazer uma curva. A não ser que você está morrendo e você precisa usar, né? Se você está na frente e vai por baixo, é quase impossível o cara que está atrás conseguir te passar por cima. A não ser que você erre com a minha. Vou ter que editar um monte. Ah, errei de novo. Você acha que o gancho simples do teto é melhor do que o gancho duplo? O gancho. Aonde? O teto ali. Aqui? Então, é... Naquela parte quando a gente termina de subir, no início da parte de cima. Eu acho que você... Eu ganho mais speed fazendo o único. Deixa eu cair demais. Deixa eu cair no chão quase. E uso. Entendi. Eu só uso duplo quando não venho com boost ali. Ó, vou fazer o teste, ó. É que eu bati na rampa agora. Meu duplo foi fraco também. Bora, pegou a speed. Boa, Lily! É, sempre tem que ter alguém, né? O que? O que? se torrasse o speed você passava ali é, mas eu queria guardar pra cá como plano B é mais rápido assim vale a pena você vai ter que fazer um tutorial de rasteira é com você esse é ultimamente eu tenho tomado mais rasteira do que esse dado mas bem que vale a pena fazer assim como eu fiz também só de você ficar mais tempo no gancho lá embaixo e passar pelo boost vale a pena vamos fazer do segundo já senão senão pegou